Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Dragon Ball Z a fúria de Buu no ultimo episódio o Vegeta decidiu lutar sozinho com o Majin Buu só que o Majin Buu era muito forte então ele se explodiu para destruir o para salvar a família dele só que o Majin Buu tem a taxa de cura mais alta do Dragon Ball Z e Dragon Ball em geral e ele voltou Goku acabou de acordar, começamos o capítulo 6, as esferas do dragão eles vão tentar juntar as esferas para trazer de volta todo mundo que foi morto até agora e vão treinar o Tranks e o Goten para lutar contra o Majin Buu então vamos lá Vegeta deve ter me derrubado, eu penso como os outros estão indo só que não tem mais energia do Vegeta eu ainda posso sentir Buu, mas onde estão Gohan e Vegeta? não sinto eles alguma coisa terrível aconteceu eu posso sentir Piccolo e Kuririn na Torre de Vigia do Kami Samatha pode ser que eles saibam o que está acontecendo então nesse momento Vegeta morreu mesmo e todo mundo acha que o Gohan morreu só que o Supremo Senhor Kaiô teleportou ele e o Gohan para o Planeta Supremo para eles escaparem que era o único jeito se agora está jogando com Goku e para o caso do... e para a Torre 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 do Kami Samatha do Dendê o Vegeta é o único que pode voar super saibinha eu pensei no negócio do Pilaf mas eu acho que tem que ter um nível bem mais alto o pior é que provavelmente vai ser um episódio mais curtinho está tendo o de Dragon Ball Z então não tem que ser mais curto porque o tempo está meio complicado para gravar tudo mas ainda assim a gente vai fazer as coisas aqui então onde é que tem o negócio do Pilaf? era por aqui Floresta Gofukurops eu acho que no nível 120 eu lembro que o castelo do Trump não é muito longe desse lugar eu também não sei quem é que podia entrar no castelo dele mas também não sei o que eu quero ir se o castelo dele era perto de uma montanha Vamos seguir a história Até porque a gente ainda não tem nível Para abrir as portas E agora eu acho Nossa, o castelo estava bem Vieira para o outro lado Ele está virando para baixo Vamos ver quem é que pode entrar Ah, acho que é o Tranks Ah, roxo Agora qual Tranks que é? Bem, tem que ser o Tranks atual O Tranks do futuro não está nessa parte da história Ah, não Nossa, acho que deve ser o Goten Porque é roxo, né A cor roxa geralmente é do Goten Não, é para cima, Goku Não, eu estou apertando para cima Ele começa a vir para baixo Acho que agora ele vai ensinar a fusão para os garotos Goku, realmente é você? Sim, por favor, me diga o que está acontecendo Tudo bem Enquanto você estava fora, lutando com o Vegeta E nós não temos certeza de onde o Supremo Senhor Kaiô está Mesmo se pudermos sentir se ele ainda está vivo Entendo E Gohan e Vegeta se foram Que tipo de monstro estamos lidando? O poder do Matin Buu continua a aumentar Se não podemos pará-lo de destruir a Terra Não haverá nada para impedi-lo de destruir toda a vida no universo E eles nem fazem ideia do que o Bios está para acordar, né Que o Bios ele acorda um pouco depois do... De eles lutarem com o Majin Buu Ah, não seja tão pessimista, Piccolo Temos nada a se preocupar Agora que o Goku está aqui, estou certo? Só que o tempo do Goku está acabando Não, é impossível Eu não posso derrotá-lo sozinho Ele simplesmente é muito poderoso Quando o Vegeta e eu lutamos Estávamos quase no mesmo nível de poder Ah, que Goku mentiroso do caramba Todo mundo sabe que ele já pode virar o Super Saiyajin 3 Mas como o tempo na Terra dele é limitado Se ele se transformar, esse tempo vai diminuir mais ainda Ele deu tudo o que ele tinha E ainda não pôde derrotar aquela coisa Se somente o Vegeta não tivesse sido tão arrogante Pensar que ele poderia derrotar Buu sozinho Mesmo se tivéssemos uns exércitos de Super Saiyajins Não faria diferença Verdade, mas eu ia dizer para o... Se o Vegeta ou o Gohan ainda estivessem por aqui Poderíamos ter feito a fusão Você quer dizer como o Piccolo e o Kami-sama fizeram? É, mais ou menos Enquanto eu estava no outro mundo Eu encontrei uma raça de alien Chamada de Metamor Eles me ensinaram uma arte de metamorfose da fusão É uma antiga arte que pode ser feita entre duas pessoas Do mesmo tamanho e habilidade física Entretanto, somente é temporário Mas o aumento de poder pode ser o bastante para o Dr. Buu Mas é muito tarde para isso agora E os jovens, Goten e Trunks Eles têm o mesmo tamanho Eles poderiam fazer a fusão? Isso pode funcionar, Senhor Popo Os garotos certamente são muito fortes Mas não tenho certeza se são fortes o bastante Para fazer a fusão ainda Claro, ambos são Super Saiyajins O que é extraordinário para a idade Não se preocupe, fiquem conosco, papai Nós somos muito fortes É, nós poderíamos derrotar o Buu sem essa fusão Não, agora garoto Não vamos nos apressar Vocês são fortes, realmente fortes Mas há mais luta do que força E eu tenho uma ideia Se podemos derrotar Buu Nós vamos precisar das esferas do dragão Para trazer todas as suas vítimas Eu quero que vocês procurem pelas esferas do dragão E tragam elas aqui Isso será de grande treinamento Exercitem e construam um caráter Nós deveríamos pegar o radar do dragão da minha mãe Nós acharemos as esferas do dragão rápido Estamos jogando com o Goten Então a gente tem que pegar o radar com a Buma E achar as Dragon Balls Ele dá um suporte Kamehameha Que nível que ele está? Oh, louco Para uma criança ele está no nível 54 Vamos equipar alguma coisa nele Isso aqui ele não pode equipar Precisa de um nível para ele equipar aquilo aí Não pode equipar nada que eu tenho Eu não sei isso aqui, pô Mas isso aqui vai diminuir minha força, cara Eu não vou ganhar nada Isso aqui ele pode equipar Nossa, nenhum dos outros itens que eu ganhei por aí Ele pode equipar Apenas tem um que ele pode Então aumenta um pouco do Acho que aquelas esferas do dragão com Babidi e Ebu a solta Nós precisaremos delas Quando estava na sua idade eu procurei pelas esferas do dragão Eu tenho certeza de visitar Karim na torre abaixo Eu tenho certeza que a semente dos deuses poderiam ajudá-lo Então a gente tem que ir para a cidade do oeste Cidade do oeste Ah, a gente não pode ir direto para cada Buma Nossa, no outro jogo a gente já podia voar direto para cada Buma Não sei se pode ter alguma coisa nova Mas eu vou direto Ah, a casa dela fica do lado de fora agora Se eu preciso do rodar de dragão Aqui está O rodar aparece automaticamente Quando você está no mapa mundial Siga os indicadores das esferas do dragão Quando o indicador fica vermelho Uma esfera está próxima Nossa, no outro jogo eu simplesmente apareci o local Agora a gente tem que passar perto Provavelmente os caras que vão estar nessas áreas São mais fortes que o Mundo de Ebu Nossa Pô, está aparecendo um localizador de fantasma do Fatal Frame Ah, Floresta Fukuro que legal Mas eu não posso entrar Porque não é aqui que tem que ter o nível Ah não, tem o nível 80 Ah, que sacanagem, eu tenho que treinar Deixa eu ver que local Onde foi que eu treinei com o Goku O Franks e o Goku O pior que eu tenho que achar um lugar para treinar agora A corporação cápsula aqui Ué, sacanagem, eles entregam o Gohan no nível 54 Agora tem o nível 54 Mas a gente tem que ir para o nível 80 Olha que desgraça Olha que desgraça, ele não está mostrando nenhum outro enable Ele está mostrando mais a que a gente estava... Opa! O negócio estava pintando vermelho ali que eu estava do lado e agora sumi Olha a pirâmide, talvez essa pirâmide da pelo menos para entrar nela Ou você vai exigir nível 80 Desceu Tranks Ah, não adianta, vou ter que achar um lugar para treinar Deixa eu ver se eu consigo achar onde estava a nave do Babidi Ah, vai me obrigar a lutar com os piratas inúteis? Vai achar uma Bob Esponja Ah, pelo menos já foi um, só falta mais 15 15? 25 Puta merda, 25 níveis E é bom que é assim que eu treinar o... O Goten treinar o Tranks também Que ali na pirâmide era... Não adianta nem eu tentar ir para o... Não adianta nem eu tentar ir atrás das esferas do dragão A gente tem que achar um lugar para parar e treinar Pô, onde é que era a nave do... Sei que o Vegeta destruiu o lugar, mas... A área, a região perto... Ainda deve ter os caras aqui... Deixa eu ver... Beleza, ali mesmo Foi onde eu treinei o... Foi onde eu treinei o... Foi onde eu treinei o... Caramba... Tem que treinar bastante... Quantos golpes eu dei para... Nossa, ele já tem bastante para usar aqui... Nossa, a força dele é muito baixa... Foi o momento do ataque dele... E agora ele já causou um dano... Eu vou chegar até a área ali em cima... Que é onde eu treinei o Goku... Os outros... E aí... Eu... Dar uma parada no vídeo... Até eu treinar o Goten e o... O Goten e o... 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 O Tranks... É... O 14... Estamos indo... Aumentar a força dele... Tudo que a gente puder aí... Que é ele e o Goten que a gente... O Goten não... O Tranks que a gente tem que treinar... Tá bom que ele está aumentando rápido... Tô louco... É... Não... Não... Eu quero ver... O... Eu acho que... É aqui ó... Nesse pedaço aqui do meio... Tem um robô... Ele dá mais experiência que os outros... E ali tem um negócio de save... Onde eu posso trocar do Goten... Pro... Pro Tranks... Ah, mas sim... Tá bom, pô... É um Terno... 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 Esse robô aqui, então é isso ai, agora eu vou ficar aqui até conseguir um nível 80 ou até um pouco mais com ele e com o Tranks para a gente poder entrar no local onde estão as esperas, então é isso ai, daqui a pouco eu volto Pronto, realmente a gente tinha que treinar o Goten e o Tranks, ai eu treinei eles até o nível 85, mudei alguns equipamentos e agora vamos ai atrás das esferas do dragão, então aqui provavelmente a gente vai atrás só da primeira já que o negócio pede geralmente... como é que fala, pede nível 80, eu aumentei até o nível 85 deles Pô, eu não entendo esse negócio, ele aponta para a direita, ai a gente vai para a direita e quando vê ele mudou a direção Ae, acho que aqui é o Tranks que tem que ir Ae, acho que tem que ser o Goten Vamos mudar o equipamento do Goten também Vamos mudar o equipamento do Goten também Deixa eu deixar esse outro aqui, porque aquele ali de pedra a gente perde velocidade Esse aqui aumenta o ataque Ah, ele no caminho E aí, ele é o meu caminho Ae, olha o próximo, tá ele que foi Já foi? É, não, é que ele que estava, eu acho que ele tem que levar Porque eu não tinha que me transformar Ele já estava transformado Fico a pensando se o castelo do Pilate... Ah, um ninja? Ah, outro ninja? Normalmente aquele pote ali desse outro ninja Eu aviso você agora, dê a volta Se você entrar nesse lugar, você deixará em pedaços Ah, vamo lá ninja Tenta empedastar um saiadinho E aí Ir no armado contra criança Tá de sacanagem Cadê essa honra? Porque tem dois caminhos pra gente pegar E a gente tinha que aumentar de nível Com o ataque deles, tava arrancando 200 Agora arranca 1000 Imagina quantos golpes eu já teria que dar pra matar esses samurais E aí Vai daí ninja Não é minha intenção eu estar com eles Mas já estão que estão no caminho mesmo A força de ataque não difere muito do Normal pra super saiyajin Mas eu me transformo Porque é bem útil com a velocidade Comenta mais um nível Eu gasto status Pra derrubar esses caras Tem uma entrada aqui Mas tem mais uma saída pra direita Tem que achar um meio de abrir isso aqui Ah, tem que achar um meio de abrir isso aqui Nossa, tá dobrando a quantidade de nível É bom que a gente vai aumentando de nível Parece que eu estou seguindo pelo outro caminho que tinha Parece que eu estou seguindo pelo outro caminho que tinha Ah lá, acho que eu vou sair ali embaixo Só tem que achar um meio de abrir aquilo lá Só tem que achar um meio de abrir aquilo lá Ah, aquele que foi lá Ah, a chave É brincadeira? Ah não, ele só fez um caminho Então era outra coisa Eu fiz o caminho certo Quando eu fiz a partir Eu me dico Guerreiros na terra Muito mais forte do que o Kriss e o Céu a gente está quase no nível dos outros do Goku e do Vegeta eu vi que o ataque deles arrancou zero da gente chefe ninja, você acha que pode andar aqui e pegar nossa esfera do dragão? você está enganado bem, não diga que eu não lhe avisei o que é aquilo ali é um caixão? foi uma soca vai para o caixão a esfera de seis estrelas agora a gente tem que voltar todo o caminho enquanto o cara fica trancado no caixão que ele inventou o ataque do samurai está arrancando zero tem 12 pontos vamos ver o que que tem aqui já que o caminho certo era o outro é bom que a gente vai aumentando de nível o outro encontrou uma exibição do satã eu quero que vá para o inferno não 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 Quanto mais a gente aumenta o nível, a transformação dura mais Ah, tinha dois caminhos aqui Os caras que mais aguentam o nosso ataque são os que São os que não fazem dano na gente Ele tem que abrir a porta toda vez Mas é isso ai meu povo, esse é o nosso episódio de Dragon Ball Z Então o Goku despertou ai depois que o Vegeta já havia morrido E começamos o capítulo 6, as esferas do dragão O Goku ta planejando reviver o Vegeta ou o Gohan Pra ele poder fazer a fusão com eles Mas enquanto isso quem tem que fazer a fusão vai ser o Franks e o Goten O Goku mandou eles irem atrás das esferas do dragão Pra poder aumentar o nível A gente vai ter uma paradinha ai pra aumentar o nível deles até o nível 80 Mas eu aumentei até o 85 Agora o Goten já ta no nível 90 E já conseguimos ai a primeira esfera do dragão na floresta do Fukuro Detonando ai a cara dos ninjas e colocando o chefe deles no caixão literalmente Então no próximo episodio nós vamos ai atrás das outras esferas do dragão Mas vamos fazer isso ai no próximo episodio Então até lá, tudo de bom e fui! E aí